O que mais se comenta hoje em dia é a crise, a crise, eu já estou saturado com esse negócio de crise, irmãos. E eu vou te falar mais uma vez, o Deus que nós servimos não está em crise, está? Não. O Senhor é o meu? E aí? E o que me faltará? Não ouvi a igreja? Nada. Então é nada. Então Deus que eu sirvo não está em crise. Isaías 1,19. Se quiser, diz e me ouvir, diz. Você quer? Tem ouvido a Deus? Então fica tranquilo porque você vai comer o melhor dessa terra. Nenhum mal te sucederá. Quer dizer que o mal não vai te alcançar? Bom, não me alcançou, que maravilha. Mas ele disse mais, e praga alguma chegará à sua tenda, sua casa. Mil cairão ao meu lado. Dez mil? Quem vai ser atingido aqui? Ninguém, irmãos. Então o Deus que eu sirvo, ele não está em crise. Tchau.